Um dia Carlos teve uma ideia genial, cobertores com mangas. Confiante, Carlos pediu demissão, pegou todas as suas economias e investiu no seu sonho. O negócio cresceu e depois de cinco meses de muito trabalho e dedicação, Carlos finalmente quebrou. Não adianta só acreditar em você, é preciso ouvir quem entende. Feira do Empreendedor do Sebrae. Inscreva-se. Empreendedor do Sebrae.